Bom, eu estou recebendo aqui do nosso amigo, o café que eu comprei naquele totem ali, e agora aparece na tela o meu código, eu digito nessa telinha aqui, e o nosso amigo vai pegar o café, veja como ele faz isso bem devagar, com todo cuidado, e o café entra ali no elevador, ele dá tchau para a gente, e aqui está o meu café. Obrigado! Bom, um outro modelo de loja da Amazon, que você também já viu, você que nos acompanha, é a Amazon Go. Aqui é um supermercado bem simples, com alguns produtos, como você pode ver lá atrás. O teto dele, ele é repleto de equipamentos, são sensores de movimento e câmeras, que captam cada andar dentro da loja. Imagina a quantidade de dados que ele está armazenando, que podem ser úteis para abrir uma loja, por exemplo, a quantidade de produtos que ele está vendo, que tem aceitação, outros que nem tanto, que podem ser substituídos. Essa loja é realmente um centro nervoso de tecnologia, e algumas pessoas inclusive já conseguiram burlar o funcionamento dela, e a Amazon disse simplesmente que isso é um teste, e a pessoa poderia ficar com os produtos que ela conseguiu levar. Então aqui, a gente tem entrada, aqui fala que você pode usar um app da própria Amazon Go, ou o app da Amazon, você loga nele, passa nesse sensor aqui, entra e pode pegar o produto que você quiser. coisa que eu já acabei de fazer, peguei uma água e um chocolate, inclusive são produtos que são muito mais baratos, porque não tem uma estrutura muito grande de pessoas para manter. E a Amazon ainda disponibiliza aqui, um espaço para você ficar, passar um pouco de tempo. Se você quiser almoçar aqui, tem alguns almoços prontos, você pode pegar. E aqui você tem toda a estrutura, desde raxi até talher para comer, guardanapo, água. E você está vendo ali embaixo, alguns micro-ondas. Então as pessoas ficam aqui, passam bastante tempo, e quando elas terminam, elas vão embora. E aí você, dentro do seu app, quando você abre o app, está lá o recibo das suas últimas compras. É realmente muito bacana ter acesso, conhecer esse tipo de tecnologia, que com certeza já está revolucionando a maneira de comprar. Bom, estamos no coração de São Francisco, dentro da Union Square. E aqui a gente se percebe, nesse período do ano, eles formam um ringue de patinação, que vai ficar até quase janeiro, até depois do Natal e Ano Novo. Então, ele é um espaço que confraterniza muita gente. E a gente está aqui também no centro, onde estão os principais hotéis, as principais lojas. Todo mundo quer estar aqui em volta, porque é realmente onde os turistas vêm. Ali, do outro lado, a gente tem uma Apple Store. Segundo as pessoas que trabalharam nela, dizem que é o modelo de atendimento, junto com a loja da 5ª Avenida, em Nova York. Quando eles querem testar uma novidade, é lá que eles aplicam. E essa loja é bem interessante, porque ela tem um painel de vidro, que à medida que o sol vai baixando, eles vão abrindo. Então, lá do segundo andar, você tem uma visão ampla da Union Square, em São Francisco. Bom, estamos entrando aqui na loja da Apple, que fica na Union Square, uma das principais lojas, junto com a loja da 5ª Avenida, em Nova York. Aqui acima, você tem essa área de treinamento aqui, onde eles fazem os eventos, apresentam muitos produtos, e fazem alguns workshops, ensinando a usar os produtos e, muitas vezes, indicando vários apps. Aqui atrás você tem também uma área que é dedicada aos gênios, antigo gênios bar, né? Que é a área onde eles resolvem alguns problemas. Quando você precisa de atendimento, você vem aqui. E ali atrás você tem alguns produtos em exposição também. É uma área, como você pode ver, bem agradável, bem legal de se estar. E mesmo que você não esteja sendo atendido, você pode vir. Tem aqui algumas mesas de suporte. Você pode contar com um Wi-Fi de alta velocidade e com o suporte de vários profissionais aí. Além dos produtos que são mais inovadores, mais recentes, lançados tanto pela Apple quanto pelos parceiros Apple. Um passeio por São Francisco. Aqui ao lado da Union Square, você tem esse bondinho aí que passa. E que é bastante disputado, porque ele passa por muitos pontos turísticos de São Francisco. E ele vive assim, ó, cheio. Aqui nós temos a Praça da Union Square, que também recebe muitos turistas. Daqui sai também o site sim. E nós temos um pouco atrás a Macy's, onde no terraço tem a Skake Factory, o Burger Bar, enfim. Uma área bem turística. E aqui no início da Market Street, você percebe a famosa fila aí do bondinho, que passa pelos principais pontos turísticos aí da cidade. Do outro lado, o Westfield Shopping, que a gente vai entrar daqui a pouco, mostrar um pouco lá dentro. Chegando aqui no Westfield Shopping, que é também um shopping gigantesco aqui na região da Union Square. E você pode ver as principais marcas aqui. A gente já vai fazer a visita na loja da Microsoft, que, na minha opinião, tem uma pegada bem melhor, bem mais atrativa do que a Apple. E ela que começou a misturar os produtos, ou seja, eu não vendo só produtos Microsoft, eu tenho produtos de outras marcas. Ela sempre traz novidades, ela atrai o público de maneiras diferentes. Então, na minha opinião, essa é uma abordagem muito mais moderna e muito mais integrada do que a que a Apple faz. Você vê todos os produtos sendo disponibilizados. Eu amei esse quadro aqui. Só que ele custa a bagatela de 9 mil dólares. Você tem os jogos também sendo expostos, as pessoas brincando com eles. Mais uma vez, os produtos, os acessórios que são vendidos junto com a marca. E ali, uma área toda dedicada ao Xbox, onde você pode ver muitas das novidades. Na última vez que eu estive aqui, eles estavam até usando esse espaço para fazer campeonatos de jogos. Então, realmente é uma área dedicada ao cliente. Estamos aqui na Pop-Up Store da Amazon. E aí você percebe que eles estão arrumando aqui a loja. Da última vez que eu vim aqui, era uma loja totalmente dedicada a brinquedos. Eles colocaram aqui os 100 brinquedos, mais admirados, mais comprados. E aí você faz uma exposição. Tem aí a possibilidade do teu cliente testar os brinquedos. E aqui eles estão remodelando, pelo que eu entendi, voltado aí para a área de vídeo. Que também não deixa de ser uma proposta bacana e interessante. Estão montando aqui a loja. Coração, seu danado, te encontrei. Ó, está aqui. Coração de São Francisco. Que fica originalmente na Union Square. Hoje ele está aqui. Eu ainda não achei o outro, mas constantemente eles estão mudando também esse desenho que você está vendo. Então, é uma forma bem legal de você diversificar esse apelo turístico. Muita gente para, bate foto com os corações. Acho que é uma maneira criativa que eles arrumaram de destacar a cidade e o apelo turístico que ela tem. Aqui no teto do Westfield, se observa uma árvore de Natal, só que de cabeça para baixo. Achei fabulosa a ideia deles. E ficou bem bonito também. Achei fabulosa a ideia. Achei fabulosa a ideia.